Diga aí minha gente, hoje eu tô trazendo pra vocês, eu vou parar com esse negócio de falar galera Porque eu vejo aí tantos outros canais, tantos outros youtubers que falam galera, fala galera E eu vou inventar um bordão só meu, acho que vai ficar nisso mesmo de diga aí minha gente Sim, voltando pro assunto do game, e não vamos lá voltar pra esse assunto de bordão Hoje eu trago pra vocês, Need for Speed Underground Um jogo que marcou a vida de muitas pessoas Minha adolescência foi jogando jogos da série Need for Speed Mas, quem mais me marcou foi esse Por que? Primeiro motivo, ele veio totalmente diferente dos outros Need for Speed Os outros Need for Speed, você pegava lá seu carro, escolhia lá seu Dodge Viper, sua Ferrari E corria lá pelas pistas, vinha uma polícia correndo atrás de você, ele prendia, você pagava uma multa, pronto Também teve lá o Need for Speed Porsche, você pegava seu Porsche, aquele Porsche velhinho né 1950, 1950 e nem quanto Ele vai evoluindo e evoluindo até o 911 de dos anos 2000 Eu não lembro muito bem Uma diferença desse aqui Porque marcou tanto assim a vida, a minha e a de várias pessoas É justamente isso que eu estou fazendo aqui A customização Cara, você pegar um Ford Focus Que ele já é um carro assim né Bonito, pra beleza Mas você pegar um Ford Focus de fábrica e transformar ele É bom demais E vários outros carros também Tem gente que não gosta desse estilo de De jogo, de corrida As pessoas que não gostam né E pensam, ah o carro tem que ser do jeito que Que comprou, pá beleza Sim, o carro tem que ser do jeito que comprou Quando ele já é bonito Quando ele já é bonito Deixa do jeito que comprou Vai pegar um Lamborghini Um aventador E vai customizar Vai fazer isso aqui Vai encher de frufru Vai encher de parafernália Fica feio Agora você pegar aquele carrinho Que não é Né Eu falei que é um carro bonito aqui Mas ele não é tão bonitinho assim não Você pegar aquele carrinho Que é desprovido de boniteza E equipar ele do jeito certo Sem avacalhar demais Fica ótimo E eu gosto de Deixar ele assim mais Sabe Mais nesse estilo assim Por causa da época mesmo Porque eu gosto de encher o carro De adesivo e tal Por causa da época É pra lembrar da época Pra lembrar de 2003 Lembrar de que? Velozes e Furiosos Que foi isso que a EA Games fez Utilizou vários aspectos do filme No jogo Um dos aspectos Corridas à noite A gente já viu isso No Need for Speed Porsche Que as corridas Eram à noite Se eu não me engano Tinha algumas Algumas ao dia Eu não lembro muito bem Que já tem um tempão Que eu não jogo E já tinha utilizado isso Mas voltou aqui Pro Need for Speed Underground Que dá aquele ar Dá aquela coisa De corridas ilegais Aquele escondido Se escondendo Da lei Outra coisa que Utilizou A customização Total Do carro Carroceria Motor Suspensão Freios Turbo Escapamento Faróis Adesivos Pintura Isofilme Tudo Eu vou mexer aqui Na configuração Rapidinho Porque Eu tava jogando Antes E Eu fui soltar Nitro no carro A tela ficou toda preta Depois que Que teve atualização Da Da GeForce Depois dessa Última atualização Tá acontecendo isso Eu não tô entendendo o motivo Depois eu vou Reinstalar o game Pra ver Se é algum problema Em alguma DLL Voltando Ao assunto Outro diferencial No jogo É que Você tem que Correr Né No modo Carreira Contra É Posso Não sei se eu posso dizer Chefes Chefões Né Porque Você Ao longo da corrida Você sempre vai enfrentar Aqueles mesmos Corredores Chaves Tem o mesmo Aqui Tem um corredor Que se chama José Ele anda No Golf GTI Prata E É aquela Questão De evolução Você começa Com seu carro Original Ele também Vai estar lá Com o Golf GTI Dele lá Original Você vai evoluindo Lógico que você vai evoluir Né Vai Instalar as melhorias Que vai liberando Ao longo do tempo Com pontos de estilo Que também É outra coisa Que tem nesse jogo Você vai liberando As melhorias Os kits De carroceria Os 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 embelezamentos Do carro Por assim dizer Com Um tanto Específico De pontos de estilo Que você consegue Pulando Pontes Que eu fiz ali Não Não rodando O carro No ar Né Ali foi um erro meu Fazendo Drift É É Pegando Vácuo Né Pegando vácuo Como as pessoas Mesmo falam Ou então Passando por Porta caminha Que também dá Pontos de estilo E também passando Raspando Né Tirando tinta Dos carros Do 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 Tráfego E Assim Você vai Correndo Contra Esses Chefes Pseudo Chefes Né Até chegar No Chefão Final Aí Você Corre Você vai lá Corre contra ele E Já tem tanto Tempo Que eu Joguei Esse Número Fora Speed Eu nem lembro Mas eu acho Que você ganha A missão Skyline Dele Vocês Me corrijam Aí se eu tiver Errado Haters Se tiver Algum Aí Desculpa Aí Mas você Não deve ter Jogado O jogo Não vem Pra carretear Não Viu Por favor Voltando É Então É Já é Aquela Coisa Né De Jogos Ilegais Tem lá O dono Do Pedaço Eu sou Melhor Eu sou Bonzão Você é Um Nada Perdedor Como No inicio Do jogo Mesmo Lá Fica O pessoal Chamando Ele Perdedor Aqui Você é Perdedor Não sei o que Você Não é De nada E é Aquele Universo Das Corredas Ilegais Tem lá O bonzão Que Né Ninguém Mexe Nele Ele é Intocável E você É o Pé De Chinelo O pé Rapado O Halé Né Você Vai Estar Lá Com Seu Golf GTI Ou Então Com Seu Dodge Neon Que É Os Carros Que Estão Liberados Daquele Inicio Do Jogo E Quem É Você Para Chegar Até O Dono Do Nissan Skyline Né Pois É Aí Voltando Aqui Para O Menu De Customização Estou Customizando Esse Subaru Empresa Porque Eu Vou Correr Um Modo Drift Que É Um Dos Diferenciais Também Desse Jogo Que É Um Modo De Corrida Adicionado Aqui Nesse Jogo Que Ele É Bem Legal Você Tem Que Ir Lá Pega Velocidade Ele Não Utiliza Nitro Esse Modo De Corrida Porque Eu Não Sei O Motivo Alguém Que Entender Aí Pode Falar Você Pega Velocidade Freia O carro Com Freio De Mão Aí Pega E Sai Deslizando Pelas Curvas Eu Gosto Bastante Eu Escolhi O Subaru O Subaru Empresa Por Ele Ser Um Carro Japonês Né Que Os Carros Japoneses Parecem Que Já Saem De Fábrica Prontos Pro Drift E Brincadeiras A Parte Mas Por Ele Também Ser Bem Centrado Ter Tração Traseira Esse É Um Carro Forte E É Ótimo Para Correr Corridas Desse Tipo Deixa eu Terminar Aqui De Customizar Ele Gente Só Para Lembrar Não Só Existe Os Kits De Carroceria Prontos Existe Também É A Customização Padrão Que É Você Colocar É Colocar Para Choque Da Frente Colocar Para Choque De Trás Colocar Saias Laterais Botar Aerofólio Né Então É Customização Padrão Eu Utilizo Eu Gosto Mais De Utilizar Os Kits De Carroceria Porque É Bem Mais Prático Eu Não Sei Muito Ficar Combinando Para Choque Da Frente Com De Trás E No Final Termina Que O Carro Sai Todo Esculhambado Colocar Aqui Um Adesivo Pronto Bem Estilo Japonês Pronto O Abacate Está Pronto Vou Escolher Aqui Uma Corrida Não Muito Longa Para Não Comer Para Não Comer Muito Tempo Pronto Escolhi Essa Daqui Com Duas Voltas Mesmo Quem Nunca Viu Esse Game Né Estiver Vendo Agora Eu Acho Difícil Acho Impossível Vocês Vão Ver Só Como É O Modo Drift Também Não Sou Muito Bom Aqui Não Viu Comecei a bater Pronto Quando Bate Você Perde Os Pontos Que Você Estava Acumulando No Caso Ali Eu Perdi Se Não Me Lembra Não Foi 3000 Pontos Pensa Que Quando Eu Era Menor Ela Tava Lá Na Minha Adolescência Em 2003 Quer Dizer Quase Pré Adolescência Para Adolescência Começou Os Ônibus Aqui Na Minha Rua Já Passou Então Quando Eu Estava Lá Na Minha Adolescência Eu Sempre Ia Para As Locadoras Jogar Jogar Videogame Aqui Na Minha Cidade O nome É Locadora Era Nem Existe Mais Porque Eu Não Tinha Consolo Em Casa E Sempre Ia Os Únicos Games Que Eu Jogava Era Need For Speed Underground GTA Vice City Depois Apareceu Underground 2 GTA Sanandras Era Só Que Eu Jogava Era Bom Demais Ficava Lá Os Meninos Lá Tudo Brigando Televisão É Minha Sai Logo Daí Você Botou Tanto Tempo Assim Pra Que Eu Também Quero Jogar E Começava Aquela Briga Coisa De Criança Né Vou Aqui Correr Agora Corrida No Modo Drag Pra Quem Não Conhece Aquele Modo De Passar Marcha Né Você Tem Que Passar Marcha No Tempo Certo E Seu Carro Tem Que Ser Mais Rápido De Todos E Também Você Não Pode Abater O Carro De Jeito Nenhum Senão Você Perde A Corrida Pra Isso Galera Eu Já Vou Finalizando O Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado E Tá Aquele Momento Que Você Tem Um Pequeno AVC Vou Finalizando O Vídeo Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Não For Inscrito Se Inscreva No Canal Dá Aquele Like O Jogo Ele É Um Ótimo Jogo É Bem Atual Ainda Né E Se Vocês Tiver A Oportunidade De Joguem Um Grande Abraço Aí E Valeu